Chuva, lavas, impureza dos pecados cometidos Nos que vem da Oeste ilumina os perdidos Eu só faço um pedido nos livre do mal Nos livre do mal, nos livre do mal Chuva, lavas, impureza dos pecados cometidos Nos que vem da Oeste ilumina os perdidos Eu só faço um pedido nos livre do mal Nos livre do mal, nos livre do mal As rimas são kit rajada pros pela Fala muito gelo, mas um gole esquenta a guela Contando que só uma droga na panela Me sinto calmo pensando nela Dá mais onda que massa amarela Quantos tão mortos, quantos tão na cela Quantos tão vivos e só refém dela O que sobra é história, a vida não é novela Olha onde passa, os apos na praça Hoje tem palha e coloca de graça Nada que faça muda o fundamento Foguete no céu chegou ao carregamento Barca avistada, alombrou o movimento Melhor ficar atento, roteiro sangrento Mas tamo de palco e de corta vento Cortando as esquinas, sei que é disciplina Respeito e sorriso de mina bem fácil Vai fácil também, tudo depende do que você tem Eu não tenho e sem dar cara tapa Comédia não bate pro rap, só late, late Sente o peso do que late, late Melhor que cê faz, beber seu xarope com Sprite Me deixar em paz, canta no pico Passando alvejante, nós tamo alvejando Não gostando, gostando Não vai parar de ouvir meu nome Tipo nicotina, eu tô viciando Ela gosta quando tá fumando Ela gosta quando tá sentado Jogo de interesse, vou fazer minha raca Tô de saída, meu din tá acabando Chuva, lavas, impureza dos pecados cometidos Os que vem da oeste Ilumina os perdidos Eu só faço um pedido Nos livre do mal Nos livre do mal Chuva, lavas, impureza dos pecados cometidos Os que vem da oeste Ilumina os perdidos Eu só faço um pedido Nos livre do mal Nos livre do mal Amém Nos livre do mal Do mal